Outros materiais que a gente pode utilizar na massagem, se a gente quiser, são as pedras quentes, ok? As pedras quentes, a gente utiliza elas para fazer alinhamento dos chakras e para fazer a massagem propriamente dita. Quando você está fazendo uma massagem manual, você usa as suas mãos para fazer a massagem na cliente. Quando você está fazendo massagem com pedras quentes, você utiliza a pedra ao invés da mão, tá? Além da pedra quente, a gente também pode utilizar ao invés da pedra, a gente pode usar o bambu ao invés da mão, ok? Então você tem a bambu, o bambu para fazer bambu terapia, pedras para fazer massagem com pedras quentes ou manual, utilizando apenas as mãos, ok? Eu gosto sempre de fazer um mix, eu gosto de utilizar as pedras para fazer alinhamento dos chakras, então eu coloco nos chakras, quando a cliente está de barriga para cima, né? Eu uso as pedras pequenas para colocar nos chakras, que são as pedras que vem no nosso kit, normalmente vem essas pedrinhas pequenas, Então elas vão nos chakras, para que você possa fazer o aquecimento e o alinhamento desses chakras através das pedras quentes, e aí eu faço a massagem manual. Aonde dá para eu utilizar as pedras para fazer a massagem, por exemplo, nas pernas, é muito gostoso fazer massagem com as pedras aquecidas, e também para fazer nos pés, para fazer massagem nos pés, né? Para fazer massagem nas mãos, as pedras são bem legais, ok? Então elas ajudam a gente a fazer essa massagem de um jeito bem legal. O próprio bambu também é legal a gente utilizar, por quê? Porque você pode inclusive fazer em você mesma, utilizando o bambu para fazer massagem na região de maior tensão, então você acaba utilizando o bambu ao invés de utilizar as mãos. Como eu disse para vocês, eu gosto de fazer um mix, então aonde dá para passar o bambu ou a pedra, eu uso o bambu ou a pedra, e aonde não tem muito acesso, eu utilizo as mãos mesmo para fazer as massagens na minha cliente, ou no meu cliente, tá bom? Então é legal você utilizar. Bambu normalmente vem, esses daqui até caiu um aqui, vocês ouviram o barulho, tem os pequenos para áreas pequenas, pé, para você utilizar área com dobra, e o maior você utiliza nas áreas maiores do corpo, nas costas, nos ombros, né? E os fininhos normalmente a gente usa para fazer facial, toda massagem facial a gente faz com o bambu mais fininho, ok? As pedras também, na hora de você utilizar as pedras para fazer massagem facial, a gente usa as pedras menorzinhas para fazer as massagens na área facial, e as maiores na área corporal, ok? Essas pedras normalmente a gente higieniza ela com álcool, o bambu também, com álcool 70, e aí a gente guarda ele sempre com um óleo vegetal, ou de amêndoas, aquele óleo que você está usando, eu normalmente passo de amêndoas. E aí você tanto pode aquecê-los nas panelas térmicas, tem umas térmicas de pedras, especificamente para as pedras quentes, tem essa maletinha aqui, que eu achei ela bem legalzinha, porque ela parece coisa de bambu, né? Parece coisa do povo oriental. Então, aí você abre aqui, aí você acondiciona as pedras aqui, liga ela na tomada, né? Ela vem em 110, 220, essa minha é 110, ela não é bivolt, não. Então, você liga ela na tomada, normalmente você tem que escolher a temperatura, se você quer a temperatura, não, a voltagem. Se é 110, você é 220. Então, você coloca as pedras aqui, fecha, deixa ele aquecendo, até não fecha de uma vez, porque não fecha totalmente, porque a ideia é que se ela ficar muito fechada, essa pedra fica muito quente. Essas aqui são pedras de basalto, então é uma pedra de origem vulcânica, ela é feita da larva, da lava do vulcão. Então, ela retém muito calor. Então, se ela estiver muito fechada, ela vai ficar muito quente, você não vai conseguir trabalhar. Então, ela normalmente fica assim. Ou tem as mantas, né? As mantas, elas são parecidas com a caixinha, só que ela é uma manta, então você fecha assim e fecha ela com o zíper, né? E aí, quando você fecha ela com o zíper, né? Quando você tá, ela é legal pra transportar, mas pra você utilizar, você não fecha o zíper. Você só encosta assim, ela fica com a parte do zíper aberta e ela é própria pra manter as suas pedras aquecidas. Uma outra forma de você utilizar também as pedras quentes é você utilizar a termocera. Sabe aquela termocera que você usa pra derreter a cera, pra fazer depilação com cera quente? Então, você coloca lá dentro uma toalha, coloca as pedras dentro, tampa e aquece. E aí, depois você deixa numa temperatura mediana pra manter essas pedras quentes. Também funciona. Tem muita gente que utiliza aquecendo ela na água. Eu não gosto muito de trabalhar na água, porque antes de usar, você tem que passar óleo. Então, você tem que secar, tirar a água, passa o óleo e depois vai pra pele da pessoa. Então, eu acho que a gente perde um pouquinho de tempo. Então, eu gosto mais de trabalhar ou com a esteira, né? Que é a manta, ou com a maleta, ou até mesmo com a termocera. Tudo bem? Então, de material que a gente vai utilizar é só esse. Você precisa comprar o bambu e a pedra quente pro curso? Não. Pro curso, a gente vai aprender a fazer manual. Se você tiver as pedras e quiser aprender, a gente aproveita as aulas pra você treinar. Se você tiver o bambu e quiser aprender, a gente aproveita as aulas práticas pra você utilizar e aprender a utilizar a ferramenta. Se não, a gente vai aprender a fazer massagem relaxante apenas com as nossas mãos. Tá bom? Então, aguardem que em breve a gente vai ter a nossa primeira aula ensinando manobras de massagem relaxante manual. Tá bom? Agora que você já conhece um pouco da história da massagem, conhece os benefícios da massagem, os materiais que você vai utilizar, vamos nos preparar pra conhecer um pouquinho mais de anatomia e conhecer um pouquinho sobre a nossa circulação, o nosso tipo de pele, porque é com isso que a gente vai trabalhar. Então, aguarde que no próximo vídeo nós vamos ter mais detalhes sobre esse universo maravilhoso que é a massagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho